Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do Pastor Nível. Nós estivemos falando na terça-feira as sete frases de Jesus na Cruz do Calvário. Paramos na quinta frase e vamos estar concluindo esta palavra nesta manhã. A primeira frase que o Senhor falou, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase, a graça, Lucas 23, 43, Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase, a responsabilidade do Senhor, a palavra de amor, em João 19, 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta frase, a justiça, a palavra do sofrimento espiritual, Mateus 27, 46, onde Jesus brada ali na cruz, Eli, Eli, Lema, Sabactane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta frase, revelando a humanidade do Senhor, a palavra de sofrimento físico, em João 19, 28. Tenho sede. E a sexta frase, em continuidade desta mensagem, a palavra da cruz, Lembrando aos irmãos, que cada frase, cada palavra que o Senhor falava, Essas últimas palavras que Ele falou em vida, Ele tinha que se sustentar nos seus pés, Para poder o seu pulmão soltar o ar, E Ele poder, com fôlego, com esforço, falar o que Ele falou. Cada frase dessas, o sofrimento dEle era muito mais aumentado. Na sexta frase, a missão cumprida, a palavra de triunfo, Esmagando a cabeça da serpente, o diabo, Elibrada ali no Calvário, em João 19, 30, Está consumado. Jesus cumpriu integralmente a missão do Pai. Agora é a nossa missão pregar o Evangelho a toda criatura. O que fazemos nesta manhã? Quando Elibrada está consumado, Ele completou a obra de Deus, O plano divino da salvação, Desde antes da fundação do mundo. Ali Ele abre as portas, Para quem quiser, Quem ouvir, E quem crer neste Evangelho, Nas boas novas de salvação, Estará salvo pela fé, Pela graça e pela fé, Na obra do Senhor. Foi paga a dívida do pecado humano, E o plano da salvação cumprido. Romanos 8, no versículo 1, A Bíblia diz agora, Nenhuma condenação há, Para o que estão em Cristo Jesus. Quando você vê o apóstolo Paulo falando também aos Colossenses, No capítulo de número 2, A partir do versículo 13 até o 15, Ele diz assim, na palavra do Senhor, E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Vos vivificou juntamente com Ele, Perdoando-vos todas as ofensas, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, A qual de alguma maneira nos era contrária, E atirou do meio de nós, Cravando-a na cruz, E despojando os principados e potestades, Os expôs publicamente, E deles triunfou em si mesmo. Está feito, está consumado esta obra gloriosa da salvação. Você que nos ouve nesta manhã, E ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, O que é que você está esperando? A Bíblia diz que hoje é o dia aceitável, A urgência de recebermos ao Senhor, Como Senhor, como Salvador, A obra que Ele realizou ali na cruz do Calvário, A obra completa, Uma obra gloriosa, Que nos salva da condenação eterna. Há uma oportunidade para você, Mais uma vez, nesta hora, Nesta manhã, A você que nos ouve, E ainda não deu esse passo de fé, Você pode fazê-lo, Nesta manhã, Através desta palavra, A palavra da cruz, Ter esta esperança plantada no teu coração, De saber um dia, Quando pararmos de respirar aqui nesta terra, Você estará diante do Pai, Estará desfrutando das bênçãos celestiais, Pela eternidade afora. A sétima frase que o Senhor fala ali na cruz do Calvário, A eternidade, A palavra da entrega, Em Lucas 23, 46, Jesus brada ali, Pai, Nas tuas mãos entrego o meu Espírito, E havendo dito isso, Expirou. Jesus tem o domínio sobre todas as coisas, Até mesmo da morte, Pois não foi a morte que o surpreendeu, Mas ele mesmo, Se antecipando, Faz essa última fala, Pai, Nas tuas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Ele recebeu essa autoridade do Pai, Quando você vê no Evangelho de João, No capítulo de número 20, A Bíblia diz ali, Número 10, A Bíblia diz ali, Versos 17, 18, Por isso o Pai me ama, Porque dou a minha vida, Para tornar a tomá-la, Ninguém matira de mim, Mas eu de mim mesmo a dou, Tenho poder para dar, E poder para tornar a tomá-la, Esse mandamento recebi do meu Pai, Jesus tem esse mandamento, Esta autoridade, Este poder, A morte não o surpreendeu ali, Naquela hora de grande agonia, Na hora da sua morte, No final, Nas últimas palavras dele ali, Quando ele entrega a sua vida, O seu Espírito, Nas mãos do Pai, Eu quero concluir em Mateus capítulo 27, O que ocorreu até mesmo com a natureza, Com aquela obra do Calvário, Tão extraordinária, Tão maravilhosa, Você vê que em Mateus capítulo de número 27, A partir do versículo 50, Nós podemos ler da seguinte forma, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, Entregou o Espírito, E eis que o véu do templo se rasgou em dois, De alto abaixo, E tremeu a terra, E fenderam-se as pedras, E abriram-se os sepulcros, E muitos corpos de santos que dormiam, Foram ressuscitados, E saindo dos sepulcros, Depois da ressurreição dele, Entraram na cidade santa, E apareceram a muitos, E o centurião, E os que com ele guardavam a Jesus, Vendo o terremoto, E as coisas que haviam sucedido, Tiveram grande temor, E disseram, Verdadeiramente, Este era o Filho de Deus, Até mesmo a natureza, Não ficou indiferente, Com relação a esse quadro, Impressionante, Extraordinário do Calvário, O véu do templo, Se rasgou em dois, De alto abaixo, A terra tremeu, Fenderam-se as pedras, O jeito que a terra, E as pedras acharam para se expressar, Então você que nos ouve esta palavra, Até mesmo a natureza se expressa, Os montes tremendo, As pedras se fendendo, Você que nos ouve, Seja movido no teu espírito, Nesta manhã, Para crer no sacrifício de Jesus Cristo, Tão alto preço, Pago ali na cruz do Calvário, Para salvar a mim, E a você que nos ouve, Você já entregou a sua vida, Nas mãos do Senhor, Faça isso, Eu falo mais uma vez, Na autoridade do Espírito de Deus, Faça isso, Não sabemos o dia de amanhã, O que pode ocorrer, Hoje é o dia aceitável, Abriram-se os sepulcros, Muitos corpos de santos, Que dormiam, Foram ressuscitados, Quando Jesus ressuscita, Esses corpos, Foram ressuscitados, Este é um prenúncio profético, De que a morte e a ressurreição de Cristo, Garantem a nossa ressurreição gloriosa, Na sua vinda, No arrebatamento da igreja, Assim como esses corpos, Foram ressuscitados, Nós também, Quando morrermos, Quando tombarmos aqui nesta terra, Teremos o nosso corpo, Em espírito, Diante do Senhor, Vivo, Diante da presença, Do Deus Todo-Poderoso, Aguardando o arrebatamento, Da igreja, O dia onde receberemos, O nosso corpo glorificado, Observamos nesta palavra, Em Mateus capítulo 27, Que até mesmo o centurião, E os que com ele guardavam, A Jesus, Vendo o terremoto, E as coisas que haviam sucedido, Tiveram grande temor, E tremor, Verdadeiramente, Este era o Filho de Deus, Eu não sei, Eu posso imaginar, A meio dia, Onde o sol está abindo, A maior claridade do dia, O sol na sua força máxima, Ele escureceu, E ali aconteceu, Esse fenômeno na natureza, Algo extraordinário, Maravilhoso, Que até mesmo o centurião, E os guardas que guardavam, Ali ao Senhor, Puderam ficar estupefatos, Ali, E falar desta maneira, Verdadeiramente, Este era o Filho de Deus, O céu escurece, Eu não sei, Talvez, Algo tão terrível acontecendo, Os nossos pecados, Recaindo sobre o Senhor, Naquela cruz, Deus virando o seu rosto, Para o outro lado, Porque ele não compactua, Com o pecado, Até Jesus entregar, O seu Espírito, Nas mãos do Pai, Consumar esta obra gloriosa, A obra foi feita já, O plano divino, Desde antes da fundação do mundo, Foi concretizado, Não há nada mais a ser feito, Não há nenhum sacrifício a ser feito, Nada que você possa fazer, Que você venha se justificar, Diante de Deus, Pois quem nos justifica, É o Senhor, E cumpriu toda a lei, Não veio abrogar, Mas cumprir toda a lei, E essa justiça, Que o Senhor fez, Cumprindo toda a lei, Ela foi satisfatória, Diante de Deus, Então Deus, Quando nos olha, Aquele que já recebeu o Senhor, Como Jesus, O Senhor salvador da sua vida, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você, Você está justificado, Por aquilo que Jesus fez por você, E você que ainda não fez isso, Faça isso, Entregue a sua vida, Nas mãos do Senhor, Aquela morte do Senhor, Na cruz do Calvário, Não foi algo automático, Trazendo salvação, A todo mundo, Não, É aquele que crê, Aquele que reconhece, Que é pecador, Que se arrepende, Dos seus pecados, E que entrega a sua vida, Nas mãos do Senhor, Esse será salvo, Você que nos ouve, Nesta manhã, Será que você ainda, Pode ficar indiferente, A essa narrativa, Do Calvário, Onde até mesmo, A natureza se manifesta ali, E onde vemos, O amor de Deus, Por nós revelado, Na pessoa de nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, Este é o centro, Do evangelho, O centro das boas novas, A mensagem da cruz, Dê um passo de fé, Nesta manhã, Abra o teu coração, Para o Senhor, Se arrependa, Dos teus pecados, Receba a Jesus, Como teu único, E suficiente, Salvador, Se livrando, Da condenação eterna, E tendo a partir de agora, A alegria da salvação, E a esperança, No porvir, De habitar nos céus, De glória, Por toda a eternidade, Desfrutando desde já, Da alegria do Espírito Santo, E da paz do Senhor, Que excede todo entendimento, Está diante de você, Meu amado ouvinte, Que ainda não tomou, Esta decisão mais importante, Da sua vida, É o evangelho pregado, Evangelho genuíno, Verdadeiro, A simplicidade do evangelho, O que Jesus fez, O que ninguém mais poderia fazer, Por isso que ele veio a este mundo, No plano divino, E consumou, Tão grande salvação, A Bíblia diz que Deus olhou dos céus, E não viu um justo sequer, A Bíblia diz que todos pecaram, E destituídos estão da glória de Deus, Não há ninguém bom, Todos nós já nascemos em pecado, Debaixo da ira de Deus, Mas o Senhor veio quebrar esta maldição, O Senhor veio nos dar, Tão grande salvação, Será que você, Ainda fica indiferente a isto, Seja tocado pelo Espírito de Deus, Pelo Espírito Santo, Nesta manhã, Receba Jesus Cristo, E tenha esta experiência gloriosa, Do novo nascimento, Tenha certeza e a convicção, Que um dia, Você estará diante do Senhor, Desfrutando das bênçãos, Celestiais, Não por mérito nenhum, Que ninguém possa fazer, Que não temos capacidade de fazer, Mas tão somente, Crendo no sacrifício de Jesus Cristo, Ali na cruz do Calvário, Aquele sacrifício foi suficiente, Aquele sacrifício foi o bastante, O sangue de Jesus, Ele levou diante do Pai, No trono celestial, Deus aceitou este sacrifício, E assim, Temos esta possibilidade, Eu digo, Se você crer, Tenha esta possibilidade, De estar salvo, Ter o seu nome escrito, No livro da vida, Faça isso, Tome esta atitude, Dê um passo de fé, Experimente o que tantos experimentam, O que nós experimentamos, Não porque temos alguma diferença, Não por mérito de ninguém, De quem quer que seja, Mas tão somente confiado, No sacrifício de Jesus Cristo, Ali na cruz do Calvário, Está diante de você, Meu amado ouvinte, Não deixa passar esta oportunidade, Abraça, Entregue a sua vida, Nas mãos do Senhor, Entrega, Nesta hora, A sua vida, Nas mãos do Senhor, E você que já o fez, Você que já tomou esta decisão um dia, E com certeza, Você lembra, Quando você entregou a sua vida, Nas mãos do Senhor, Eu lembro, Ao dia que eu entreguei a minha vida, Nas mãos do Senhor, E agora, 13 de julho, Fazendo 26 anos, Neste caminho, Caminho dos céus, É inesquecível isso, Sempre lembramos isso, A misericórdia do Senhor, Ter nos atingido, E termos entregue as nossas vidas, Nas mãos do Senhor, Você que já fez isso, Se alegre, E pense, Quando você fez isso, Entregou a sua vida, Nas mãos do Senhor, E passamos por dificuldades, Passamos por aflições, Mas temos a convicção, E a certeza, Que um dia estaremos, Para sempre, Na presença do Senhor, Como o apóstolo Paulo fala, Em Romanos 8,18, Porque eu tenho por certo, Que as aflições, Deste tempo presente, Não se podem comparar, Com a glória, Em que nós, Há de ser revelada, Glória a Deus, Se fortaleça na fé, A cada dia, Busque ao Senhor, A cada dia, Cresça, A cada dia, Na graça, E no conhecimento, Esteja convicto, A cada dia, Desta tão grande salvação, E desfrute, Desta alegria, Desta tão grande salvação, Desta esperança, Que foi plantada, Em nossos corações, Através, Da palavra de Deus, Assim, Eu falo, Eu prego, Esta mensagem, E querendo crer, Que você está dando, Um passo de fé, Nesta hora, E querendo orar, Por você também, Que já deu, Este passo de fé, Para que venha, Ter a sua fé, Solidificada, Nas mãos do Senhor, A cada dia, Não venha, Esmorecer, Se anime no Senhor, Na força do seu poder, Ele é contigo, A cada dia, Ele não te deixa, Um minuto, Um segundo, Sequer, Pois foi a promessa, Que o Senhor fez, Eis que eu estou convosco, Todos os dias, Até a consumação, Dos séculos, Olhe para o Senhor, Não olhe para o tamanho, Do teu problema, Olhe para o tamanho, Do teu Deus, O teu Deus, É aquele que te sustenta, E te carrega, Até, se assim for preciso, Entrega, A sua vida, Nas mãos do Senhor, Vamos orar, Nesta hora, Senhor, Nosso Deus, E nosso Pai Celestial, A tua palavra, Que temos pregado, Senhor, A palavra da cruz, A mensagem, De salvação, A mensagem, De salvação, Que edifica, Também, A fé, Daqueles, Que já estão salvos, Que um dia, Entregaram a sua vida, Nas mãos do Senhor, Que o teu Espírito, Que é aquele que convence, O homem do pecado, Esteja atuando, Nesta hora, Nessas vidas, Pai, Não temos condições, De perceber, O alcance, Desta palavra, Somos limitados, Senhor, Meu Deus, Mas, Pela fé, Cremos, Que esta palavra, Está tendo espaço, Nos corações, Daqueles que estão, Vivendo, Sem esperança, Daqueles que estão, Vivendo, Sem nenhuma perspectiva, Para o dia de amanhã, Que eles, Nesta hora, Estejam entregando, As suas vidas, Nas tuas mãos, E venham receber, Por fé, A ti, Como Senhor e Salvador, Reconhecendo, Ser pecador, Reconhecendo, E se arrependendo, Dos seus pecados, E confiando, Tão somente, E unicamente, No sacrifício, Do calvário, E assim, Tendo os seus nomes, Escritos, No livro da vida, Faz esta grande obra, Pai, Confirma, Senhor, Para o louvor, Da tua glória, Abençoa o meu irmão, A minha irmã, Que nos ouve nesta manhã, Que já está andando, Neste caminho, Pai, Sustenta-o com mãos fortes, Senhor, Tu mesmo falaste, No mundo, Tereis aflições, Mas tem de bom ânimo, Eu venci o mundo, E assim, Como o Senhor venceu, Nós, Nele, Venceremos, Não estamos sozinhos, Nesta caminhada, O Senhor é conosco, No dia a dia, O Senhor é aquele, Que até, Nos carrega, Se assim, For preciso, Senhor, Abençoa este irmão, Esta irmã, Que está aflito, Abençoa este teu filho, Tua filha, Este teu servo, A tua serva, Debaixo de uma enfermidade, Debaixo de uma situação aflitiva, Senhor, E tendo ali, Sendo massacrado, Até muitas vezes, Pelo inimigo, Onde venha ali, Colocar coisas na sua mente, Na sua cabeça, E seja rechaçado, Todo pensamento contrário, Tudo aquilo que não provém de ti, E que o Senhor venha sustentar, Este teu filho, Esta tua filha, Renovar suas forças, E ajudar a caminhar, Na tua presença, Pai, Pois assim, Estamos te pedindo, Senhor, Essas bênçãos, E te damos graças, Por tudo, Pai, Em o nome de Jesus, Amém.